Qual o significado e qual a história por trás do canto fúnebre que Eowyn entoa no funeral de Theodred? Como diriam os Rohirrim, Eola. Olá, Tolkien Talkers. O Esad Holler, que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudiante de Tolkien há 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí consideração sobre os trabalhos dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso a um conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participar em lives exclusivas, considerem se juntar à membership do TT. Não esqueçam também do botão Valeu de Mais, que nos ajuda muito na manutenção do canal. Por fim, aproveitem nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon. Dando sequência à nossa interessante jornada por trechos e diálogos em idiomas diversos daquele principal, inglês no original e português na tradução, na trilogia de Os Senhores dos Anéis de Peter Jackson, chegamos às duas torres. Se você chegou aqui sem ter visto o que já fizemos até agora, sugiro que dê uma checada nos últimos cinco vídeos, aqui ao meu redor, em que analisamos passagens em élfico de A Sociedade do Anel, em que não só traduzimos muitos trechos inéditos nas legendas, mas também trazemos algumas curiosidades sobre cada passagem e histórias a elas relacionadas. No vídeo de hoje, nos concentraremos em uma passagem curta, mas bem emocionante, ocorrida em Edoras, a capital dos cavaleiros de Rohan, pouco após o rei Théoden retomar suas faculdades. É uma cena que não fez parte da versão que foi aos cinemas originalmente, mas que a versão estendida felizmente nos trouxe de volta. Na minha opinião, uma das razões mais fortes por que as versões estendidas devem ser encaradas como as únicas versões. Eu mesmo nunca mais vi aquelas anteriores desde então. Vamos lá? Hoje, diferentemente do que fazemos aqui na maioria das vezes, não falaremos nada de élfico ou qualquer língua criada por Tolkien. O sistema aqui é o idioma anglo-saxão, ou inglês antigo, que Tolkien usou para representar a língua dos Rohirre, o povo dos cavaleiros. Dentro da narrativa, por trás da narrativa, de que Tolkien não compôs qualquer coisa, mas traduziu o chamado Livro Vermelho, que teria chegado às mãos escrito na língua comum ou estron, traduzida por ele pela língua inglesa, ele afirma ter representado outros idiomas a partir da relação que eles tinham com a língua geral. Dessa forma, como a língua original dos cavaleiros era como um antepassado do estron, o professor representou em sua tradução com um idioma de semelhante distância etimológica em relação ao inglês, o anglo-saxão. Se quiserem saber um pouco mais sobre isso, como suavam algumas palavras na língua original dos Rohirrim, em muito semelhante ao idioma falado pelos hobbits e presente em seus nomes, recomendo fortemente que assistam esse vídeo aqui ao meu lado. Lá falamos mais sobre o que mencionei aqui, e trago muitos exemplos. Rohan e Theoden seriam no idioma original, Lohgrad e Turak. A cena que analisaremos hoje é o funeral de Theodred, filho de Theoden, em que a senhora Eowyn canta um dodge, ou lamento fúnebre, ao príncipe que sofreram a morte precoce. No trecho do Lamento, que foi incluído na edição final da cena, vemos quatro versos compostos em anglo-saxão por David Sallow, o linguista principal responsável pelas traduções nas duas filogias de Peter Jackson. Analisaremos primeiro esses versos, conforme eles são entoados por Eowyn no filme. Mas vocês já conhecem bem o TT Languages, né? Não conseguiremos evitar mergulhar mais a fundo. Quando chegarmos lá, entenderão a que me refiro. Antes da análise dos versos em si, convido a todos a assistirem o último episódio do TT Music, lançado dois dias atrás apenas, onde trazemos essa cena sem cortes em toda a sua potência. E não deixem de conferir mais um vídeo dessa mesma semana, em que o Eduardo analisa com maestria as várias camadas da personalidade do rei Theoden e os desafios por que ele passa. Vamos ao Lamento. Antes de analisar, verso a verso, umas notinhas. Essas duas letras aqui são usadas no ângulo saxão para os sons que atualmente em inglês são representados pelo dígrafo TH. Quando as virem, apenas substituam mentalmente por isso. Vogais longas são indicadas por um macro, um traço horizontal em cima delas. SC frequentemente se lê como SH SH, shadow facts. A letra C às vezes se lê como TCH TCH. E a letra G, normalmente som G, perto de I ou E tem o som de Y. BELO QUELM HAVAD, FREONE, FRECAN FORTH, ONSENDED. BELO QUELM, BELU, MALIGNO, SINISTRO, NEFASTO, PERNICIOSO, QUELM, HAVAD. Terceira pessoa do presente do verbo HABAN. TCH, FREONE, NOBRE, FRECA, HOMEM CORAJOSO, HERÓI, GUERREIRO. FORTH, EM FRENTE, DAQUI EM FRENTE. ONSENDED, ENVIADO. Uma tradução um pouquinho mais idiomática seria A morte nefasta levou daqui um nobre guerreiro. YED, SHULON, SINGAN, GLEOMEN, SORIENDE. YED, CANÇÃO, BALADA. SHULON, VERBO AUCILIAR QUE DENOTA O FUTURO. DEVERÃO, TERÃO, DE, SERÃO. SINGAN, CANTAR. GLEOMEN, MENESTRÉIS, BARDOS, SORIENDE. COM TRISTEZA, PESAR, ENLUTADO. Traduzimos então como BARDOS CANTARÃO UMA BALADA, PESAROSOS. ON, MEDUZELDE, THAT, REMA, NOERE. ON, EM, MEDUZELDE, NOME DO SALÃO DE THEODEN. LITERALMENTE, CASA DO HIDROMEL, UM LOCAL EM QUE FESTAS E BANQUETES SÃO FEITOS. THAT, COMO THAT EM INGLÊS, QUE, HE, ELLE, MA, MAIS, AINDA, NO, NÃO. WERE, SUBJUNTIVO DO VERBO WESSAN, EXISTIR. ENTÃO, QUE EM MEDUZELDE, ELE NÃO MAIS EXISTE. HIS DRÜCHNE DÜREST AND MAGA DELROST. HIS DELE, DRÜCHNE, PARA O SENHOR, PARA O LORDE. DÜREST, MAIS CARO, MAIS QUERIDO. AND E MAGA, PARA OS PARENTES, PARA TRIBO, PARA O POVO. DELROST, VARIAÇÃO DE DÜREST ACIMA, MAIS QUERIDO. O MAIS QUERIDO PARA SEU SENHOR, E DE SEU POVO, O MAIS AMADO. IMPACTANTE, NÃO? MAS UMA COISA QUE POUCOS SABEM, É QUE O POEMA COMPOSTO PARA ESSA CENA É BEM MAIOR. VOU APRESENTÁ-LO AQUI, INTEIRO EM INGLÊS ANTIGO, E FAZER UMA TRADUÇÃO SIMPLES EM SEGUIDA. A TRADUÇÃO SERÁ MAIS LITERAL, SEM ME PREOCUPAR COM RIMOMÉTRICA. VAMOS VER, ENTÃO, COMO É O LAMENTO COMPLETO QUE EU ENCANTOU NO FUNERAL DE FEUDRED. NU, ON FEUSTRUM LEGETH, FEUDRED SELEOVA, HALLEDA HOLDOST. ME SHALL HERPAN SWEIWIG EN WEPCAN, NE WINVERT GULDEN GUMMA SHALL HELDAN, NE GOD HAVOC ION SALT SWINAN, NE SE SWIFTA MER BURSTED E BETAN. BELO QUEM HAVAT FREONEN FRECAN FORTHON SENDED, GET CHULAN SINGAN GLEOMEN SURIENDE, ON MEDUZELDE THAT HEMANOUERA, ISDRUHNE DUREST ON MARHA DEUROST. AGORA NA ESCURIDÃO JAST EODRE TÃO AMADO, O MAIS LEAL DOS HEROIS. NEM O SOM DA HARPA DESPERTARÁ O GUERREIRO, NEM O HOMEM TOMARÁ DA COPPA DE VINHO DOURADA, NEM O BOM FALCÃO VOARÁ PELO SALÃO, NEM O CAVALO VELOZ PISOTEARÁ O PÁTIO. A MORTE NEFASTA LEVOU DAQUI O NOBRE GUERREIRO. BARDOS CANTARÃO UMA BALADA PESAROSOS QUE EM MEDUZELDELE NÃO MAIS EXISTE. PARA SEU SENHOR, O MAIS QUERIDO, DE SEU POVO, O MAIS AMADO. Bem mais impactante, concordam? Só que há mais uma camada de sentido oculto aí, para demonstrar o quanto levaram a sério essa cocriação para o que viraria menos de um minuto de filme. Muitos desses versos são fortemente inspirados no grande poema épico anglo-saxão Beowulf. Sim, aquele que Tolkien dedicou muito tempo a estudar e traduzir. Existe inclusive um livro em que Christopher Tolkien nos traz a tradução em prosa de seu pai, junto com muitos comentários interessantes. Tolkien era tão apaixonado por esse idioma e sua poesia que dedicou toda sua vida profissional a ela. Esse era de fato seu principal foco de pesquisa e ensino em Oxford. O livro foi traduzido há muito tempo atrás no Brasil pelo nosso Ronald Kiemsen e publicado pela Martins Fontes. Eu sinceramente faço muitos votos que não demorem muito para a HarperCollins Brasil poder relançar essa tradução incrível. Vamos lá comparar algum desses trechos? A semelhança com o que vimos há pouco é enorme. A partir do verso 2262 de Beowulf, por volta da linha 1920 na tradução de Tolkien, temos Em português, Ronald Kiemsen nos deu Além disso, a cena do funeral e a caracterização de Elwyn se inspira fortemente no funeral de Beowulf, então rei dos Gautas, ou Ostrogonus, povo do sul da Escandinávia, não muito longe de onde fica atualmente Estocolmo. Funeral esse descrito nas linhas finais do poema. A cena começa no verso 3150 do poema, a partir da linha 2644 da tradução de Tolkien. Vejamos ela em inglês primeiro. Em português, ali também muitas donzelas gautas de caixas trançados fizeram uma balada de lamento por Beowulf, cantando pesarosas, repetindo várias vezes que muito temiam os dias de maldade, as muitas matanças cruéis e o terror armado, ruína e grilhões de servidão. A fumaça esvaneceu-se no céu. Diante de coisas assim, até eu fico meio sem palavras. Digo aí nos comentários o que acharam. Então ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscrever aí no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saberem antes de todas as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Faravieh Hall. Que vocês fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho